Muita coisa acontece em 1 Minuto Wiki, como os 60 segundos de tudo que acontece nos projetos Wikimedia, ou até o tempo necessário para responder como informações falsas são tratadas na Wikipédia. As informações falsas ou informações incorretas ou enganosas se tornaram um assunto importante para quem fornece informações. A Wikipédia é atualizada 350 vezes por minuto. Essas edições devem atender aos padrões de neutralidade e confiabilidade do site. Para manter esses padrões, os Wikimedistas desenvolveram sistemas e ferramentas como um feed com edições em tempo real que os editores revisam, botes que localizam comportamentos inadequados e corrigem erros e ferramentas de vigilância que editores experientes utilizam para investigar edições problemáticas. Acima de tudo, está o trabalho incansável e diário dos editores voluntários e um compromisso com a transparência. Por exemplo, é possível ver o histórico dos artigos desde a sua criação e os debates sobre seu conteúdo. É isso que permite que esse sistema de moderação funcione, e é assim que as informações falsas são tratadas na Wikipédia em apenas 1 minuto. Tem mais um minuto? Veja outros vídeos desta série. Tchau! 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 Tchau!